Paulo, como a Thaís já dissecou um pouco o caso específico do Witzel, sua esposa e tudo mais, eu vou fazer uma análise um pouco mais abrangente do Rio de Janeiro. Só vou falar um comentário antes sobre a questão específica do afastamento do Witzel, que o poder judiciário tem muito poder no Brasil mesmo, e a gente fica pensando nisso. Cada um, nessa disputa tribal, comemora quando é o adversário que está indo para o espaço, mas a gente tem que pensar, às vezes, nos mecanismos e questionar isso. Amanhã pode ter um ministro do STF que, de forma monocrática, resolve afastar um presidente da República. Imagina uma coisa dessas. Então, delator é uma coisa, mas provas são outra história. Então, é preciso ter provas. O que nós sabemos até agora desse caso sugere que há fortes indícios e que tem ali muito batom nessa cueca. Então, é preciso ir a fundo. Acho que ele vai se encalacrar. Inclusive, parece que o Alexandre Moraes já derrubou também o veto da decisão do Toffoli, que impedia o processo do impeachment de seguir seu curso. Então, a vida política do Witzel está praticamente enterrada e acho eu que é merecido esse destino. Agora, veja, eu acho que nós temos que pensar sobre o fracasso do Rio de Janeiro, que é a pergunta que você colocou no início para provocar. O Rio é uma esculhambação. A política e o crime não é novidade. Isso não é exclusividade do Rio. Andam de mãos dadas desde muito e em tudo que é lugar. Mas, no caso específico do Rio, parece ser muito pior. Parece ser realmente o crime que tomou conta da política. Basta ver que o Sérgio Cabral continua preso, passou pela prisão algumas vezes garotinho, sua esposa, o Pezão. Então, é um negócio realmente dominado pelo crime. E uma das análises que eu faço sobre isso, e aí eu sei que pode talvez incomodar alguns aí, a patota e tudo, é o seguinte, onde que a esquerda caviar é mais forte? Onde é que a esquerda caviar proliferou? Onde foi que a Heloísa Helena, quando foi candidata à presidência pelo PSOL, teve mais votos, por exemplo? Onde que a Dilma ganhou com certa vantagem? No Rio de Janeiro, terra do Projaquistão. Onde, no Leblon, polula mais comunista do que em Cuba. Então, veja, isso tem alguma coisa a ver. Por quê? Porque é para fugir dessa patota que, muitas vezes, o povo carioca cai no colo de turma fisiológica e bandida, ainda que disfarçada como um ex-juiz, com um discurso durão para combater o crime. Enganou bem. Agora, basta pensar no caso da prefeitura. Sai do governo e vamos para a prefeitura. Por que o Crivella é o prefeito? Todo mundo mete o pau, a imprensa adora bater. Mas por que o Crivella é prefeito? Porque a concorrência dele, a alternativa do carioca, era o Marcelo Freixo. Alguém tem dúvida de que a prefeitura sobre o Marcelo Freixo estaria mil vezes pior? Ninguém tem dúvida. Por isso que o... Quer dizer, ninguém é a exceção dos comunistas do Leblon. Então, é por isso que a turma do MDB navega nada de braçada no governo e por aí vai. É fisiologismo, é compra de voto e é a alternativa péssima de um Estado dominado pela mentalidade da típica esquerda caviar. Sobre o governador também, mais uma nota, o Covidão vem aí. Está vindo, não é só no Rio de Janeiro, tem vários indícios em outros estados. Os órgãos de controle atuaram dessa vez com muita rapidez e acho que a turma não deve estar dormindo muito tranquila. Isso é bom o sinal. Agora, como a Thaís mesmo colocou, olha quais são as alternativas. Sai o Vítio ou entra o Vítio que está encalacrado? Se ele também sair, entra o siciliano, que é aquele da lista do COAF de supostas rachadinhas, que identificou movimentação suspeita, é o primeiro da lista, que movimentou 50 milhões, enquanto que o Flávio Bolsonaro, que sem dúvida recebe 99% da atenção porque é filho do presidente, em parte a gente entende, em outra parte é perseguição, era o 17º nome da lista, com a movimentação de 1,2 milhão, contra 50 milhões do siciliano do PT, que preside a alerje hoje, e é um petista, não precisa dizer mais nada, não precisava nem de COAF, o sujeito é petista. Então, olha a situação do meu querido Rio de Janeiro. É complicado, é complicado, tem gente que quer que eu volte. Se eu voltar é para São Paulo, não é para o Rio, não dá. O Rio realmente é um experimento social, mas muito fracassado, é uma pena. O Rio realmente é um experimento social, mas muito fracassado, não é para o Rio, 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 não é para o Rio. O Rio, não é para o Rio, não é para o Rio. O Rio, não é para o Rio.